Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sés o vento de que essa brisa... Canta! Ficasse aqui comigo mais Um pouco Eu poderia esquecer A dor De ser tão só Pra ser um sonho E aí então Quem sabe alguém Chegasse Buscando um sonho Em forma de desejo Felicidade então Pra nós Seria E Depois que a tarde Nos trouxesse A lua Sua amor Chegasse eu não Resistiria E a madrugada Calentarei A nossa paz Fica Fica Ó brisa fica Pois talvez Quem sabe O inesperado Faça Uma surpresa E traga alguém Que queira Te escutar E junto a mim Junto a mim Queira ficar Bem junto a mim Queira Fica 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 Legenda Adriana Zanotto E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria Nossa paz fica Oh brisa fica, pois talvez Quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar Bem junto a mim queira ficar Obrigado Muito obrigado